Levanta-te amiga, formosa, amada minha Vem, mostra-me teu rosto, amo ouvir tua voz Foi-se o inverno e a chuva cessou Floresceu o campo em cor, o tempo é de cantar Levanta-te amiga, formosa, amada minha Já sente-se o aroma que a vinha exala em flor Foi-se o inverno e a chuva cessou A figueira dá seu fruto, cantam aves em redor Foi-se o inverno e a chuva cessou O vento espalha o perfume do jardim de nosso amor Levanta-te amiga, formosa, amada minha No calor de teus lábios, a manteiga e mel Foi-se o inverno e a chuva cessou Floresceu o campo em cor, o tempo é de cantar Foi-se o inverno e a chuva cessou Vento espalha o perfume do jardim de nosso amor Floresceu o troca